Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Evangelho do dia de quarta-feira. Peçamos o Espírito Santo. Pai, abre os olhos do nosso entendimento e prepara nossos corações pelo poder do Seu Santo Espírito, para que possamos receber a Sua Palavra com muita alegria para aumentar nossa fé e levar o Teu amor a todos, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 19, versículos de 11 a 28. Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, um homem nobre, partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, procurai e negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, nós não queremos que este homem reine sobre nós. mas o homem foi coroado rei e voltou, mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O segundo chegou e disse, senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, recebe-tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca, tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e que colho o que não semeei. Então, porque tu não depositaste meu dinheiro no banco, ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, tirai dele as cem moedas e dai-as a aquele que tem mil. Os presentes disseram, senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas a aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, senhor. A mensagem central da parábola de Jesus hoje é o chamado para fazer da vida aquilo para o qual nós fomos criados por Deus. O mundo cada vez mais vai desenvolvendo a mentalidade onde cada um pensa somente em si mesmo. O meu direito, a minha liberdade, a minha felicidade. Realmente, cada um tem seu direito, liberdade, felicidade. Porém, nós não fomos criados para viver isolados. Ninguém é uma ilha sozinha. Existem pontes que nos ligam uns aos outros. Assim foi, desde o início da criação, o propósito de Deus, quando disse em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem viva só. Na parábola dos talentos de hoje, todos receberam a mesma quantia e uma missão. Lucas 19, 13. Chamou dez dos seus servos. Entregou cem moedas de prata a cada um, dizendo-lhes, Esta quantia, ela representa os talentos, habilidades naturais, como também as graças de Deus, como os dons e carismas do Espírito, dados para a edificação pessoal e o bem de todos. Os talentos e habilidades são os dons naturais para serem usados não somente para nós, mas como meios para colaborar como administradores bons da obra de Deus. A nossa profissão, trabalho, negócio, tem como propósito a nossa provisão, sem dúvida alguma, mas também beneficiar quem necessita. Os dons e carismas do Espírito são dados para revelar que todos são importantes no plano de Deus e todos têm, em algum lugar, um serviço para o bem de toda a igreja. O perigo é a gente cair, como diz o Papa Francisco, no mundanismo, que faz ver os talentos com o olhar egoísta e do orgulho. É só meu, eu consegui. E também, pelo olhar do mundanismo, nós entristecemos o Espírito Santo, não sendo dóceis aos dons e carismas, para formar uma igreja viva, uma igreja aonde todos são necessários, importantes e onde todos são canais para levar Jesus para o mundo. Deus maravilhoso e Deus bendito, com a intercessão da Doce Virgem Maria, que a Nossa Senhora dos Prazeres e de São José abençoa-nos para que usemos bens, os talentos, habilidades, os dons e carismas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta mensagem falou ao seu coração? Por favor, comente e compartilhe. Estarei esperando você, hoje, às 20 horas, no Terço do Precioso Sangue.